Agora você confere que parque aquático de Rio Quente, que pegou fogo ontem, já foi reaberto. O incêndio atingiu um restaurante do resort e assustou os hóspedes. Confira na reportagem de Adriana Bueno. De tão altas, as chamas podiam ser vistas ao longe. O fogo teria começado em uma área de vegetação próxima ao Hot Park. De acordo com o corpo de bombeiros, uma fagulha atingiu o teto do restaurante do parque, que é de palha, e as chamas se alastraram rapidamente. Um botijão de gás explodiu. No auge do incêndio, o parque estava lotado de turistas que foram retirados com rapidez. Cinco viaturas do corpo de bombeiros trabalharam no combate às chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. A correria entre hóspedes, turistas e funcionários do complexo foi grande. Imagens aéreas mostram o local exato do fogo. Toda essa área do restaurante, bem em frente à praia do Cerrado, ficou destruída. Imagens mostram o pós-incêndio e os bombeiros trabalhando no local. Em nota, a Prefeitura de Rio Quente afirmou que as licenças e os alvarás necessários para o funcionamento do complexo turístico estão devidamente em dia, sem nenhuma irregularidade. O Hot Park fica dentro do maior complexo de águas termais da América do Sul, o Rio Quente Resortes. Todas as piscinas do local são abastecidas com águas termais aquecidas naturalmente. As águas chegam à temperatura média de 37 graus. Hoje, o Hot Park está funcionando normalmente. O parque abriu às 9h30 da manhã e só encerra as atividades no final do dia. Apenas a área atingida pelas chamas está isolada. Apenas a área atingida pelas chamas está isolada.